Fechou? Ok, agora sim. Boa noite, me fala, Heloísa, então, o que é que você gostaria de trabalhar aqui comigo? Eu gostaria de trabalhar em termos de hipertensão, no fundo emocional. Tá, queria que você ficasse mais enquadrada na câmera, porque eu só tô vendo o seu nariz pra cima e metade do seu rosto. Assim. Assim melhorou, isso. Então, você tem hipertensão arterial e você acredita que tem fundo emocional também, é isso? É o fundo emocional. É. E por que você acha que tem um fundo emocional? Porque é o que os médicos me falam. E o que é que pode ter acontecido no seu histórico emocional que contribuiu pra essa hipertensão arterial? Eu acho que foi infância, na infância. É perda de mãe, é separação de irmãos, né? Cada um pra um lado, pra ter base de trabalho. Então, eu acho que isso tudo mexeu. Porque é uma pessoa, uma criança de cinco anos que vai pra um internato, e não tem ninguém da idade dela que ela possa brincar nem nada, ela fica isolada, né? Fica cercada, fica protegida, bem cuidada, mas não tem infância. Eu acho que isso daí foi um ponto inicial. Não sei. Então, você falou da perda da sua mãe. Foi aos cinco anos que você perdeu a sua mãe? Sim. O que você está sentindo agora? Só de pensar nisso, de lembrar sobre esse tema, o que é que está surgindo em você agora? Você sente bem, a sensação? Ah, dá certeza não ter tido contato, conhecimento, separação dos irmãos todos. Quer dizer, as meninas foram pro internato, os meninos ficaram com o pai, e por aí foi caminhando. E é triste, é muito triste, porque você não tem uma herança assim viva. Você tem fotos, tem mensagens, mas não tem uma herança viva. Uma herança viva do quê? Um momento com a família, um momento com os irmãos, é isso? É, éramos seis irmãos. Quatro meninas que foram pro internato e dois meninos que ficaram com o pai. Porque o internato, naquela época, era só de freiros, era só menina. E eu era a única pequenininha do colégio. Era mais forte, mas não tinha. Na sua lembrança, o que é que vem mais intenso para você? É a questão, por exemplo, da perda da sua mãe, a morte dela, ou essa separação? A separação. A separação. Porque eu era muito pequena para entender que ela tinha morrido, eu não sabia, ela estava doente, a gente não sabia. Certo. Eu, então, acho que é mais a separação mesmo. Me traz, então, uma cena desse momento da separação. Bom, vivíamos todos em brincadeiras constantes. Todo mundo é criança de nove até quatro anos, é uma brincadeira impulsiva, constante, é uma alegria tal. De repente, cai. Acaba aquela alegria, aquela força, aquela luz que tinha, e fica todo mundo murcho, triste. Não pode gritar, não pode ficar quietinho, fica para acompanhar o luto. Então, você fica meio restreta. E está vindo essa imagem na sua mente agora? Eu vejo, vejo muita tristeza nos meus irmãos e em mim também. Então, vamos começar a fazer a FTP para isso, tá? Então, deixa eu só explicar para quem está assistindo aqui. Então, a gente começou com o tema da hipertensão. E eu também acredito sempre que tem questões emocionais por trás da hipertensão. E a gente começou a investigar um pouco e já chegou aí nessa parte da infância, na perda, na separação. Então, trouxe uma memória, uma imagem, e a gente vai começar a fazer um pouco de FTP para ver o que vai acontecer. Então, vamos lá. Quando você vê essa imagem, e eu quero todo mundo fazendo também auto-aplicação junto, até para você, de repente, surgiu alguma memória em você aí em casa, que está assistindo, que você pode aproveitar para pegar carona aqui no benefício da sessão. O que é que você sente agora olhando para essa imagem aí, que você estava lá naquela alegria, de repente está todo mundo triste, todo mundo luxo, sem poder brincar, para acompanhar o luto. O que é que você está sentindo nesse momento de pensar nisso? A gente fica perdido. Completamente perdido. Você está sentindo perdido agora? Desmorteado, vamos dizer assim. E no seu corpo, onde é que está a sensação? No peito. No peito, ok. Eu me sinto desnorteada. Pode repetir, tá? Tá, me sinto desnorteada. Sinto uma sensação no peito. Sinto uma sensação no peito. Eu fiquei perdida. Sim, eu fiquei perdida. De uma hora para outra, a alegria acabou. Sim, foi para o brejo. A alegria. De uma hora para outra, todo mundo murchou. Isso. Todo mundo murcha. Fica a tristeza, né? Fico essa tristeza dentro de mim. Fica a tristeza. Me sinto desnorteada. Me sinto desnorteada. Eu sinto uma tristeza até hoje. Sinto uma tristeza muito foda. Eu carrego essa tristeza desde os meus cinco anos de idade. É. É a verdadeira vida. A minha vida mudou com a perda da minha mãe. A vida mudou com a perda da minha mãe. A alegria acabou. A alegria acabou. Eu fiquei desnorteada. Fiquei desnorteada. O que você está sentindo agora? Agora eu estou na cabeça um pouquinho. Saiu a sensação do peito? Saiu. Está na sua cabeça agora? O que você está sentindo na cabeça? Não sei. Não sei te dizer. Mas o peito dá um alívio. Volta de novo lá na cena. Naquela cena. Todo mundo murcha. Vê se ainda está vindo essa cena na sua mente. Tá. O que você sentiu agora ao trazer essa cena mais uma vez? Que estava todo mundo realmente num barco afundando. E o que você sente quando você vê esse barco afundando? Que algo vai acontecer e a gente não sabe o quê. Nem para onde vai. E o que você sente quando você pensa que algo vai acontecer e que ninguém sabe o que vai ser? Perdida, desnorteada. Certo. Eu me sinto perdida. Eu me sinto perdida. Eu me sinto desnorteada. Desnorteada. O barco estava afundando. Sim. Ninguém sabia o que ia acontecer. Não. Ninguém tinha noção. Nem mesmo do que tinha acontecido, não. Eu nem tinha consciência. Não. A minha mãe tinha morrido. Eu nem tinha consciência disso. Eu não sabia quanto sofrimento ainda ia vir pela frente. Exatamente. Exatamente. Eu não tinha noção. Não tinha noção de tanto sofrimento que teria. Eu me sinto desnorteada. Me sinto desnorteada. Nós ficamos perdidos. Ficamos perdidos. Como se o barco estivesse afundando. Um barco afundando. E ninguém sabia o que ia acontecer. Surpresa. Ninguém tinha noção do sofrimento que ia ser. Não tinha noção. O que é que você está sentindo agora? Mais solta. Respirando mais. Volta de novo na cena. Aquela cena que você lembrou. Todo mundo bucho. A alegria acabou de uma para a outra. E vê se você está se sentindo ainda perdida. Desnorteada. Sensação do barco afundando. Eu vejo verdadeiras exclamações. Interrogações. Você está vendo essa imagem na sua mente? É isso? Que exclamações são essas? Ninguém sabia. O que fazer? Vai para lá? Não pode. Vai para cá. Não vem. E agora? Como é que fica? São várias interrogações que surgem. Ninguém explicou para você? Eu me lembro, não. Até porque era muito pequena. Eu não tinha nem noção. Certo. Eu vejo várias interrogações na minha mente. Sim. Eu fiquei muito confusa. Confusa, perdida. Eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Desestruturou a minha vida por completo. Desestruturou. Uma total falta de previsibilidade. Com certeza, previsibilidade nenhuma. Eu era criança. Criança. Era tão alegre, tão bagunceira. Virei um bichinho do mato. Antes eu sabia o que ia acontecer. Viver a alegria. Eu sabia a minha rotina qual seria. Sabia. Todo mundo sabia da rotina. De uma hora por outra, tudo mudou. Acabou tudo. Acabou a alegria. Acabou a alegria. Eu virei um bichinho do mato. Virei um bichinho do mato. Fiquei perdida. Perdidinha. Sem saber o que ia acontecer. O que você está sentindo agora? Mais solta. Menos impregnada. Está vindo ainda aquelas interrogações e exclamações na sua mente? Está vindo na... Eu senti a necessidade de fazer alguma coisa. Mas não sabia o que ia. Você sentia, né? Sentia. Eu queria sair daquele... Daquela prisão que a gente se encontrou. Eu queria sair daquela prisão. Pode repetir, tá? Eu queria sair daquela prisão. Eu queria sair daquela prisão. Sentia a necessidade. Mas eu não sabia o que fazer. Não, não sabia. Eu era só uma criança. É. A única coisa que eu sabia fazer era brincar. Pois é. Isso, e foi tirado. E a partir dali eu não podia mais brincar. É, exatamente. Acabou a brincadeira. Eu queria sair daquela prisão. Queria sair daquela prisão. Eu não podia fazer nada. Não podia fazer nada. Se eu brincasse e ficasse alegre. Brincasse, ficasse alegre, mas... Eu seria repreendido. Não tinha com quem brincar. Não tinha mais os meus irmãos para brincar. Não tinha. E os colegas eram todos maiores. E eram todos separados por idade. Houve uma separação da minha família. Eu fiquei longe dos meus irmãos. E que eram todos longe. Não pude mais brincar. Quer se acendir agora? Relaxada. Relaxada. Certo. Para um pouquinho. Voltando na cena, tá? Da separação. O que é que você está sentindo, pensando com a imagem que vem na sua mente quando você pensa nisso agora? A separação foi dura para todo mundo. Deve ter criado trauma em todo mundo. Em todos nós. E esse trauma em cada um repercutiu de uma maneira. cada um saiu de um jeito, né? E quando houve o reencontro já não era mais aquela alegria. Aí foi mais duro ainda. Foi um pouco pior. Certo. Então vamos lá. Você tinha quantos anos nesse reencontro? Acredito que pelos nove. Por aí, dez anos, por aí. Então esse tempo todo você ficou sem ver de forma alguma os seus irmãos. Então é isso. Não, via nas férias escolares, né? Mas não dava nem para você sentir. Certo. Qual a imagem que está vindo na sua mente desse reencontro, é isso? É. As mudanças que aconteceram, né? Relata aí essa, relata essas mudanças. Que mudanças que aconteceram? Interessante que a gente não tinha noção de nada. Vivia automaticamente, né? Não tinha noção do nada. O que é não ter noção de nada? Não tinha noção do quê? Por que estava tudo o que acontecia, porque a gente não podia fazer mais nada. Agora a gente só tinha obrigações. A vida muda, né? E isso foi imposto mesmo, não teve jeito. Foi imposto por quem? Pela própria vida. Você tem que ajudar em casa, tem que fazer isso, aquilo, você não tem mais tempo de brincar, não tem mais nada. Então, realmente é duro. Certo. De uma hora para a outra. De uma hora para a outra, tudo muda. Eu não podia ser mais criança como eu era. Eu não podia mais brincar? Não podia mais brincar. Eu não podia ser alegre? Não. Eu não podia fazer o que eu queria? Não, nada podia ser feito. E eu não entendia nada daquilo. Não, só tinha que seguir as obrigações, os estudos, e acabava o tempo. O que você está sentindo agora? É um pouco de... Não sei te dizer o nome. Mas é uma coisa... Melancolia. Uma melancolia. Certo. Eu sinto a melancolia. 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 do horário não dava antes pra brincar de uma hora pra outra minha vida mudou de uma hora pra outra a vida mudou eu era muito criança pra entender aquilo com certeza não entendia nada e ficou um trauma ficou um trauma profundo ficou um trauma profundo profundo um trauma que tirou a minha alegria tirou um trauma profundo um trauma profundo um trauma que tirou a minha alegria um trauma que tirou a minha alegria o que você sentiu? podendo respirar mais mais solta tá sentindo aquela sensação da melancolia? mais leve ainda tem melancolia mesmo que menor? sim pouca coisa mas sim certo sensação de melancolia sensação de melancolia um trauma profundo um trauma profundo a alegria acabou a alegria acabou a vida mudou de uma hora pra outra mudou de uma hora pra outra a vida eu não consegui entender nada não consegui entender nada ficou só o trauma ficou só o trauma ficou só o trauma o trauma profundo muito profundo a sensação de tristeza sensação de tristeza a sensação de melancolia sensação de melancolia o que é que você está sentindo agora? sensação de melancolia tá sentindo o que? mais relaxada tá sentindo melancolia ainda? não então volta de novo na memória tá? separação e aí tem um reencontro com seus irmãos tá todo mundo triste não tinha mais aquela alegria o que é que você está sentindo agora de pensar nisso? perdemos muito tempo da infância não volta mais e daí pra frente cada um já com mais um pouco de conhecimento do que já havia passado aceitando melhor tudo mas não cobriu não cobriu o espaço todo o que é que você sente quando você pensa nisso? que não volta mais que não tem jeito acabou o tempo que o tempo esgotou certo aquele tempo não volta mais não volta aquele pedaço da infância que eu perdi não volta não volta aqueles anos de alegria não tem como recuperar aqueles não novos sim o que ficou no passado não tem como recuperar não ficou no passado tá guardadinho tá encaixotado me dá tristeza de pensar nisso que esses anos não se recuperam sim claro esses anos não se recuperam não se recuperam me dá a tristeza de pensar nisso a tristeza ficou vazio emocional da infância verdade um vácuo grande um vácuo de quantos anos? de quantos anos? de lá pra cá de vaco na infância na vida na vida? 70 anos 70 anos de um vácuo 70 anos de falta de alegria nesse sentido sim a minha vida é muito bem até os 5 anos de idade sim é bem mesmo muita brincadeira muita alegria muito amor e de repente um vácuo um vácuo uma perda irreparável totalmente irreparável não tem como recuperar não não tem como recuperar me dá uma tristeza grande eu sinto 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 uma tristeza grande esse pedaço da infância essa fase foi triste muito triste muita tristeza 70 anos carregando essa tristeza um peso grande um peso emocional muito grande carregar essa tristeza o que você está sentindo agora? triste 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 por quê? triste a lembrança, né? vem muito viva qual foi a lembrança que veio viva? lembrança viva, né? apesar de ser lembrança ela tem vida lembrança viva do quê? das brincadeiras alegres certo então, lembrar das brincadeiras alegres traz uma sensação de tristeza? porque acabou não é a brincadeira mas é o o ponto final certo houve um ponto final as brincadeiras acabaram acabaram todas elas e eu senti muita falta fez muita falta não faz, né? muita falta sinto tristeza pela falta que isso me faz muita tristeza sinto muita tristeza as brincadeiras acabaram as brincadeiras acabaram toda aquela alegria acabou toda alegria acabou eu sinto muita falta muita falta naquela época de alegria na época de alegria quando eu penso naquela época de alegria e brincadeira quando eu penso naquela época de alegria e brincadeira eu fico triste pela perda eu fico triste porque acabou eu sinto a tristeza 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 porque acabou O que você está sentindo agora? Melhor, estou mais aliviada. Observe se você tem ainda tristeza porque acabou. Hein? Por quê? Observe se você tem ainda tristeza porque acabou. Não, agora é alegria por renascer. Por restaurar. Restaurar o quê? É alegria. Pelo ritmo da vida. Certo. Então aquelas lembranças da brincadeira estão trazendo alegria ou tristeza para você agora? Agora estão me trazendo um pouco de alegria, sim. Porque eu estou vendo que o resultado, apesar de duro, deixou muita coisa boa. E que eu ainda consigo passar para o meu pessoal, minha família, para os meus netinhos. Certo. Então isso me dá ânimo, me dá felicidade, me dá alegria. Certo. Aquelas lembranças da infância. Aquelas lembranças da infância são duras. Qual é a lembrança que é dura? A lembrança da separação. Muito dura. Está sentindo essa dureza agora? Não. Estou mandando embora. Espero mandar embora o quanto antes. Mas eu não quero que você diga o que você quer que aconteça, sim. O que você está sentindo, tá? Está sentindo a dureza da lembrança agora? Dureza. Eu sinto a dureza. Eu sinto a dureza da tristeza. A lembrança da separação. A lembrança da separação. Eu sinto a dureza. Eu sinto uma dureza. A tristeza. A tristeza da separação. Eu sinto a dureza. A dureza. E a tristeza da separação. E a tristeza da separação. Eu sinto a dureza. eu sinto a dureza e a tristeza da separação e a tristeza da separação o que você está sentindo agora? calma está sentindo ainda a dureza e a tristeza da lembrança da separação? estou sentindo, mas que está estou sentindo está sentindo, mas está menor do que antes? está maior do que antes? está igual antes? menor ainda é dureza? é tristeza? o que é que é? agora é apenas a lembrança a lembrança do quadro tem um quadro na sua mente? é isso a imagem? não, um quadro imaginário das crianças todas juntas brincando e de repente caiu tudo, não é? acabou a encenação e essa imagem é triste, é dolorosa, é dura o que é que ela é? essa imagem é triste certo eu vejo essa imagem triste pode repetir, tá? eu vejo essa imagem triste eu vejo essa imagem triste as crianças todas brincando as crianças todas brincando de repente tudo acaba de uma hora para a outra de uma hora para a outra é o quadro que ficou na minha mente é o quadro que ficou na minha mente a imagem triste a imagem triste a imagem da alegria que acabou a imagem da alegria que acabou a imagem da tristeza A imagem da tristeza É uma imagem triste para mim É uma imagem triste para mim É um quadro na minha mente que é triste É um quadro na minha mente que é triste O que você está sentindo agora? Tristeza Tristeza por quê? Por tanta lembrança, talvez Qual é a lembrança que surgiu mais na sua mente? Surgiu mais outra? Não Tristeza por tanta lembrança Tristeza por esse quadro triste Tristeza pelo quadro triste Tristeza porque tudo acabou de uma hora para a outra Tristeza porque tudo acabou de uma hora para a outra Lembrança desse quadro triste Lembrança desse quadro triste Tristeza porque tudo acabou Tristeza porque tudo acabou Crianças que brincavam Crianças que brincavam Que eram alegres Alegres De uma hora para a outra De uma hora para a outra Perderam tudo isso Perdendo tudo Lembrança triste Reação triste Lembrança triste Lembrança triste É um quadro triste É um quadro triste Muita lembrança triste Muita lembrança triste Eu guardo muita lembrança triste Eu guardo muita lembrança triste O que você está sentindo agora? eu estou me sentindo bem muito aliviada o que foi que aliviou? o que foi que aliviou? angústia, melancolia aquele quadro, aquela imagem está aparecendo na sua mente ainda? muito distante muito distante e quando pensam nesse quadro distante eu senti ainda atrás tristeza um vulto um vulto um vulto de tristeza um vulto de tristeza eu vejo um vulto de tristeza eu vejo um vulto de tristeza eu sinto um vulto de tristeza eu sinto um vulto de tristeza eu vejo um vulto de tristeza eu vejo um vulto de tristeza eu vejo um vulto de tristeza tem muita tristeza guardada da infância Muita tristeza guardada na minha infância. A gente está se conectando com essas imagens da infância, com aquelas sensações que vem na minha infância. E fazendo EFT, a gente vai vendo que elas vão se modificando, vai saindo o sentimento. A gente vê também mudança no suspiro, na respiração. De vez em quando você está no processo e dá uma soltada assim. Então, esse é sinal de que dá uma liberação emocional. Então, você já suspirar é muito comum e denota um dia de regra que está sendo liberado, alguma sensação ali. E aí, quando liberar a sensação, a imagem muda, pode ficar longe, distante, como ficou esse quadro. E o que vai acontecer quando a gente limpar mais e mais essa carga emocional desse passado, é quando você lembrar das brincadeiras da infância, você não vai mais sentir a tristeza, e somente a alegria da brincadeira, que é. Percebe agora como é que está essa lembrança. Vê se a lembrança da brincadeira está trazendo tristeza ou se mudou para você. A lembrança da brincadeira vem alegre, que estamos todos juntos brincando. Muita alegria. Certo. Mas ainda vem aquele impacto logo depois? Nossa, acabou tudo. Eu estou antes do acabou tudo. Certo. E você consegue ficar nesse acabou tudo, antes que você não conseguisse. Aliás, agora você consegue ficar antes do acabou tudo, mas você não conseguia. Já vinha direto o acabou tudo. Exatamente. E se você avançar para o acabou tudo, o que você sente agora? Tristeza. Ok, então vamos lá. De repente acabou tudo. De repente acabou tudo. Era tudo alegre. Era tudo alegre. De repente acabou tudo. De repente acabou tudo. Mesmo que tenha acabado tudo. Mesmo que tenha acabado tudo. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que tenha acabado tudo. Mesmo que tenha acabado tudo. Eu me aceito profundo e completamente. Meu aceito profundo é completamente. De repente acabou tudo. De repente acabou a alegria. De repente começou a tristeza. De repente acabou tudo. Eu sinto a tristeza por isso. De repente a tristeza é muito. Era tudo alegre. Era tudo alegre. Com muita brincadeira. Com muita brincadeira. De repente acabou tudo. De repente acabou tudo. De repente acabou tudo. De repente surgiu a tristeza. De repente surgiu a tristeza. Carrega essa tristeza até hoje. Carrega até hoje. De repente acabou tudo. De repente acabou tudo. O que você está sentindo agora? Tranquila. Pensa de novo nessa frase. De repente acabou tudo. De repente acabou tudo. E se conecta com o momento. O que você sente? Acabou. Acabou? Acabou. Acabou tudo. O que você sente? Como você pensa nisso? Não sei te dizer. Está sentindo tristeza. Paz, alegria. Vazio. Eu estou calma. Muita calma. Traz alguma sensação ruim ainda? Pensar nisso. De repente acabou tudo. De repente acabou tudo. Consciência. Consciência é boa ou consciência é ruim? Consciência é boa. Pronta. Traz alguma sensação ruim? Falar essa frase. De repente acabou tudo. De repente acabou tudo. Que era ruim. De repente acabou tudo. Que era ruim. Como assim? Como tudo que era ruim? Ficou. Ficou. Ficou no passado, é isso? Ficou. Então agora não é mais. De repente acabou tudo. Aquela brincadeira. Aquela coisa boa. Agora de repente acabou. O sentimento ruim. A tristeza. É isso? Acalmou. O espírito acalmou. Certo. Então você está falando mais agora do presente. Isso de repente acabou aquela... Acabou aquela... Aquela tempestade, aquele terremoto. E agora vem a bonança. Certo. A paz. Certo. Volta de novo para aquelas lembranças alegres. dos momentos da criança, lá na infância brincando. O que é que você sente agora pensando nisso? Sinto felicidade. E avançando mais, quando chegou naquela época que acabou, isso daí, o que é que você sente agora? Eu sinto um impacto. Ainda tem um impacto? Ainda tem um impacto. Eu estou pegando as nuances dessa sensação, tá? A gente vai e volta e vai limpando assim, tá? Então eu sinto impacto quando acabou tudo. Sinto impacto. Eu sinto impacto emocional. Eu sinto impacto emocional. Quando tudo acabou. Quando tudo acabou. De uma hora para a outra. De uma hora para a outra. Eu sinto impacto emocional. Eu sinto impacto emocional. Foi um trauma para mim. Um trauma grande. Eu sinto impacto emocional. Eu sinto impacto emocional. Eu sinto impacto emocional. Foi um trauma para mim. Foi um trauma para mim. O que você está sentindo agora? Estou leve. Volta de novo na cena da alegria, a criança. Estou na criançada brincando. E vai avançando para o momento onde acabou. O que você sente agora? Você vai ver aquele impacto. A sensação é que é a brincadeira de esconder. Todo mundo se escondeu. Todo mundo se escondeu. Ainda vê aquela sensação de impacto? Não, agora está todo mundo escondido. Essa imagem traz tristeza ou traz alguma sensação ruim? Traz interrogação. Certo. Todo mundo se escondeu. Todo mundo escondido. Todo mundo escondido. Todo mundo escondido. A alegria acabou. A alegria acabou. Todo mundo se escondeu. Todo mundo se escondeu. E surge um monte de interrogação. Cheio de interrogações. Minha mente ficou cheia de interrogações Minha mente cheia de interrogações Todo mundo escondido Todo mundo escondido E a minha mente cheia de interrogações E a minha mente cheia de interrogações Todo mundo escondido Todo mundo escondido E a minha mente cheia de interrogações E a minha mente cheia de interrogações O que você está sentindo agora? Eu estou me sentindo muito inteira agora. Certo. Volta de novo lá nessa cena que você viu todo mundo escondido. É, apesar de todo mundo escondido. Certo. O que é que você sente? A sensação de que a brincadeira ainda pode continuar, né? Ok. Certo. Então saíram aquelas interrogações também da mente? Saíram. Ok. Muito bom. Bom, vamos lá. Eu vou encerrar a sessão só por causa do tempo aqui, né? Se a gente tivesse mais tempo, até poderia ir conduzindo mais aqui a sessão. Mas acho que deu para perceber, né? Para todo mundo que está aqui assistindo também, essa questão da gente focar numa cena, numa imagem. Às vezes a imagem é uma lembrança nítida do que aconteceu, ou às vezes não. Às vezes ela viveu assim. Ah, eu vejo as crianças brincando. E aí, de repente, eu vejo todo mundo escondido. Então, o inconsciente faz metáforas. Aí vem um monte de interrogação na minha mente. Então, eu faço a FT também trabalhando essas imagens e metáforas que vão surgindo, mesmo que não seja um evento. Pode ser um pensamento que surgiu que me traz uma emoção. Então, eu lembro do meu passado. E na minha mente podem surgir metáforas, imagens. Imagens que se misturam. Flashs de situações. E aquilo me traz sensação, emoção. Aí eu vou fazer um NFT e vai limpando. E a gente vai e volta. Se eu não tiver esse cuidado de ficar voltando e limpando mais profundo e fazendo mais perguntas para você, para investigar o que você está sentindo, eu vou fazer um trabalho incompleto. Eu vou limpar um pedaço e vou deixar umas emoções ainda ali. Só que eu gosto de ficar fazendo essa investigação bem aprofundada. Então, a gente vai e volta, pergunta de novo. Porque o ideal é você conseguir lembrar dessas cenas da infância sem nenhum tipo de carga emocional. zero carga emocional. Zero sentimento de tristeza. Zero sensação de, ah, perdi a infância. Zero sentimento de vazio. Só para investigar agora, pensa nessa questão do vazio que ficou, da lacuna, o tempo que não volta. Vê como é que você está sentindo isso agora. Se está mais intenso, menos intenso, ainda está presente. Essa é a sensação. Essa lacuna é como se fosse uma ponte. Uma ponte. É. Que eu, do colégio, do internato, voltei para casa. Mesmo com os intervalos de férias, é uma lacuna. Então, você experimentava um pouquinho e voltava. Então, não completava. Ainda está dando a sensação de lacuna ainda? Ainda tem essa sensação? Não, essa sensação de lacuna é só imaginária mesmo, porque, na verdade, foi obstruída, ela foi destruída completamente quando houve a agregação de novo na família. Eu entendo isso. Foi o que aconteceu. Mas o que você sente agora, quando pensa nisso, ainda vem a sensação da lacuna ou não tem mais? Não, não tem mais. Ok. É isso que a gente vai investigar. O que eu sinto agora é quando eu penso no que aconteceu. Então, você que está assistindo aqui, está me vendo conduzindo de uma forma bem avançada, bem como seria um atendimento mesmo, né? E talvez você fique se perguntando, nossa, parece difícil, parece... Eu não sei se eu vou conseguir fazer. E no começo, você não precisa fazer dessa forma que eu fiz. Você pode conduzir da maneira mais simples possível que você vai ter resultado. Com o passar do tempo, você vai ganhando experiência, vai aprendendo a perguntar mais, a investigar melhor. Tudo isso é com a experiência que você vai adquirir. E aí você vai ser um terapeuta cada vez melhor. Então, não compare o seu nível de habilidade agora que você está começando com o meu nível de habilidade que já comecei tem 15 anos a fazer isso. Então, não tem como você comparar. Você tem que começar do começo. E o começo é simples e você consegue gerar resultado mesmo fazendo de forma muito, muito simples. É só você perceber na auto-aplicação. Você faz de forma simples na auto-aplicação e sente resultado. Então, como terapeuta também. Então, você vai começar do zero, se você está começando do zero, e daquele zero você vai expandindo para um nível cada vez melhor. E eu posso fazer isso em mim mesma? Pode, sim. Pode, sim. Você é a primeira live aqui da imersão que você está participando ou você já assistiu as lives anteriores também? Eu assisti gravadas, porque eu não pude, não estive presente e assisti gravadas. E você é palestrante, é isso? Está vendo aqui no seu nome aqui? Sim. Você dá palestra sobre o quê? É autoconhecimento. Exatamente, o autoconhecimento, que foi a minha fuga, meu encontro. Maravilha. E você pensa em usar a técnica da FT nessas palestras ou para ajudar alguém também? Eu vou desenvolver para poder chegar lá. A ideia é essa, porque aí aplica uma coisa e outra, né? Isso. Isso aí. Obrigada, Luiz, então, pela passagem. Obrigada a você. Muito obrigada mesmo, viu? Tocou fundo. Ah, sim. A gente começou do tema da hipertensão arterial, né? Hipertensão. Então, se a gente está limpando os traumas, vamos supor que a gente fizesse mais algumas sessões e fosse limpando, você ia ver resultado na hipertensão também. Você ia ver, nossa, não está mais subindo como antes. Ah, já posso reduzir a medicação. Reduzir a medicação não teve nenhum problema. Então, eu tive uma cliente há muitos anos atrás ela devia ter, na época, com 60 anos. Eu nem sabia que ela tinha hipertensão arterial. E ela me contratou para fazer sessões de EFT. E a gente fez, assim, umas seis sessões e ela me relatou o seguinte, André, e tinha muito trauma na vida dela, muita perda, muita sensação, muita coisa do passado, muito lixo emocional. A gente foi limpando. Ela disse, André, a minha hipertensão, ela desapareceu depois da sexta sessão. Eu nem sabia que ela tinha hipertensão, né? E ela relatou, ela percebeu esse benefício da cura emocional no físico. E aí, nossa, que bom, né? Que interessante. É muito interessante. Muito bom. E pode ser feito mais de uma vez por semana, pode? Pode. Fazer mais de uma vez, sim. Então tá. Tá bom? Obrigado, então. Muito obrigada, tá? Uma boa noite pra você. Obrigada.